E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende a forma correta de fazer as suas análises, ter o entendimento lógico, ter as movimentações adequadas, entender realmente como é que um gráfico faz seus movimentos nas regiões que vale a pena você operar, que vale a pena você fazer as movimentações técnicas. Então, você que está chegando aí, se inscreve no canal, ative o sino de notificações, você é muito importante. Aqui nós estudamos análise gráfica, aqui eu trago todos os dias super dicas para você, para que você compreenda as movimentações, compreenda a lógica da movimentação, para que você compreenda a dinâmica do preço, todo o efeito do preço tem uma causa. A partir do momento que você entender a causa do movimento, você vai entender o efeito que o preço faz. Isso nada mais é que o price action acontecendo, a ação do preço ali na região, seja uma região de suporte de continuidade, seja uma região de suporte de correção, não importa. Mas são regiões que o gráfico vai deixar, que o ativo vai deixar, para você fazer as suas operações tranquilamente, com entendimento, com lógica e assim fazer o que você tem que fazer todos os dias. Então, olha lá, entradinha tranquila, eu acho que aqui não tem erro, regiãozinha aqui, fez uma pequena região tentando segurar o preço, até fez um padrão de possibilidade aqui de mais uma correção, porém, olha só a força do movimento, rompeu lindamente, pressão na região, a única coisa que eu posso pensar é continuar o movimento. Não tem como eu pensar em outra coisa aqui nessa região, ainda mais não tendo nada ali no passado. Então, dentro desse efeito do preço aqui na região, ah, pode-se considerar daqui uma vela-vela? Sim, aqui é uma entrada, analisando vela-vela dentro de um contexto. Pela causa do movimento, tem a entrada aqui na lógica do preço, o efeito que o preço faz na região. Tranquilo. Uma entradinha simples e objetiva. Você que está no canal, que chegou talvez pela primeira vez, tem um e-book aqui, que eu deixo inteiramente grátis para vocês, onde você pode estudar aqui o que eu chamo dos 16 padrões que todo trader deve saber. São 16 padrões de velas, que eu trago no estudo aqui de 36 páginas, onde você pode estudar para aplicar todos os dias nos seus trades, tá? Eu deixo aqui de forma gratuita para você baixar. Este material também está dentro do treinamento, mas eu deixo para você aqui que é aluno do YouTube. Para baixar é simples, basta você ir no meu canal do Telegram, tá? Então, quando você vem aqui, ó, no link oficial do canal, ou abaixo de cada videoaula, dos links oficiais, sem ficar procurando na internet, os links estão aqui no meu canal. Tem o canal do Telegram, tem o meu Instagram, tem o meu WhatsApp, e tem o link de acesso ao treinamento, para você fazer parte da área do aluno e estudar. Então, ao fazer a aquisição, vai abrir aqui, ó, o canal do Telegram, tá? Você vê aqui, ó, mensagem fixada sobre ela. Quando você clicar mensagem fixada, vai abrir aqui, ó, dois links, tá? E você escolhe qual dos dois links você quer utilizar para você fazer o seu download. É o mesmo download, tá? Mas você pode baixar aí os dois. Aqui, você vai ver os resultados dos alunos, ó, Poliana, fazendo seus trades aqui perfeito, utilizando o indicador Hunter, ó, você quer fazer a aquisição do indicador, é só entrar em contato comigo. Quem é aluno sabe, lá no módulo 13, eu subo aula falando sobre o indicador. Aqui o Emerson também, ó, batendo meta, coisa linda, né, em pleno domingão, que foi ontem, o pessoal operou. Aqui o João também, ó, batendo meta. Aqui o Lucas, ó, 9x1, olha que sequência linda. E aula que eu subi ontem para o canal. A Poliana novamente aqui, ó, batendo meta, utilizando o indicador. Aqui o Claudemir, ó, batendo meta. Meus parabéns, Claudemir, em pleno OTC. Edivaldo, ó, 4x1, batendo sua meta. Geilson, 3x1, batendo sua meta. Ivan, aqui, ó, batendo sua meta. Meus parabéns. Aqui também o Anderson, ó, batendo sua meta. E assim por diante, pessoal. Entra aí, acompanhe os alunos, baixe o seu e-book. Aqui tem o canal do Instagram, né, você pode mandar um direct caso você tenha dúvida de alguma coisa sobre, por exemplo, o treinamento. Aqui tem resultados de alunos. Aqui tem ainda, com 60% de desconto, acesso ao treinamento, link de acesso. Tem meu WhatsApp aqui também. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Tá bom? Bom, entradinha aqui, continuando o movimento, perfeito, tranquilo. Vamos ver um outro ativo aqui. O SD e JPY. Vamos ver se tem alguma coisa a fazer. Deixa eu dar uma olhada aqui. Regiãozinha, bem interessante. Cheguei um pouco atrasado no movimento aqui. Por que que eu cheguei atrasado no movimento? Até poderia pensar em fazer uma... uma... compra ali na região. Mas eu tô atrasado no movimento. Então, é melhor esperar ele fazer a movimentação adequada do movimento. Aqui, pessoal, este movimento aqui, ó, ele tem a... basicamente a movimentação de compra nessa região, né? Ele tem uma movimentação de compra nessa região. Porque nós estamos falando aqui, ó, de um canal... Deixa eu fazer alguns desenhos pra você entender aqui. Ó, movimentação... Movimentação... Ele tem aqui, ó... Movimentação de alta aqui na região. Ele está bem esticado ali numa região... já de oferta. Porém, pela força da movimentação, ele pode buscar até a máxima dessa região aqui, ó... Que é o ponto crucial, tá? Aqui é um topo. Tá bom? Se ele está subindo, o que que ele está fazendo? Ele está rompendo topos. Então, essa região aqui, ó... É o passo crucial pra ele fazer o movimento. Isso tem a ver com as questões... Quando a gente fala da análise gráfica... Pra você entender a análise... Como é que ela funciona, ó... Tá lá. Então, aqui, ó... Eu tenho marcações na diagonal. Eu tenho marcações na lateral. Tudo isso pra você entender como é que o preço se movimenta. Olha aqui... Mão na roda aqui o Cadu trazendo pra você, ó... E movimentações... Tecnicamente falando, pessoal... Essa marcação que eu fiz aqui, ó... O gráfico... Ele está buscando regiões de topo. Tá? O gráfico está buscando regiões de topo. Então, quando o gráfico sai de uma região como essa... De fundo... Ele está buscando o quê? Topos. Porque ele fez... Aquilo que eu sempre falo pra vocês... Sai do ponto A... Busca ponto B. Na hora que ele busca ponto B... Qual que é a expectativa do gráfico? Que ele retorne ao ponto A... Corrigindo ou rompendo região... Pra continuar o curso da tendência. Então, essa movimentação... Ela tem que ser vista e analisada... De todos os ângulos do gráfico. Ele sempre... Essa onda aqui, ó... Ah, Cadu, agora... O gráfico está descendo. Não tem problema. Ele vai fazer movimentações aqui, ó... Até chegar na movimentação... Que, tecnicamente falando, seria esse topo aqui. Tá? Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter paciência... E esperar o gráfico fazer. Não adianta eu querer fazer um movimento... Antes do gráfico fazer um movimento. Neste exato momento... Ele está buscando região. E aí, é o que eu fiz. Tá bom? Outra entrada de continuidade. Aqui, ó... Como foi uma entrada de continuidade. Então, Euro USD... USD JPY... Agora ele está vindo buscar a região mais abaixo. Regiãozinha aqui de movimentação, ó... E vem com força. Com certeza, vem pegar liquidez aqui de novo. Então, Euro USD uma entrada. USD JPY outra entrada. Vamos ver o Euro JPY. Agora, como é que ele está se desenhando. Ó... O Euro JPY. Deixa eu dar uma olhada. O que ele está fazendo aqui? Será que cabe uma entradinha aqui? Ou ele vai romper ali, hein? Está faltando 30 segundos. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Aqui é a mesma movimentação, ó. Você vê aqui um canal. Você vê aqui, ó... Um canal. É o mesmo canal. Aqui é um canal de baixo. Tá? Qual é o risco, por exemplo, de eu vender aqui? Se eu estou num canal de baixo, eu preciso pegar o início do movimento. O início do movimento, tecnicamente falando, é o topo da região. Deixa eu ver se tem alguma coisa para baixo. Não tem nada, ó. Não tem nada para baixo. Então, o que que acontece aqui? Aqui, ó... Pode haver rompimento. Então, aqui não tem entrada de compra. Vou sair daqui. Aqui, por enquanto, não tem movimento nenhum. Vou ficar de fora do Euro JPY. Se ele fizer um padrão, uma movimentação técnica aqui, aí pode ser que eu venha fazer alguma entrada. Então, vamos procurar aqui, ó... O Euro USD de novo. Nós trabalhamos já, né? O Euro USD. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele chegou na região novamente ali. O Euro USD está de novo naquela região. Ó, está querendo romper a região. Está querendo fazer movimentação de rompimento. Será que ele vai ter força para continuar ali a queda da movimentação? É... Ele está numa tendência de queda. Aqui, existe a possibilidade de rompimento. Mas ele está tão bonito ali naquela região, que existe a possibilidade de correção. Só que agora, ó... Ele recuou demais ali naquela região. Agora, eu corro o risco dele ainda continuar uma pequena movimentação de queda. Então, diante desse risco, o que eu faço? Vou aguardar o preço. Vou aguardar o preço a dar uma melhor oportunidade. O que a gente tem que ter, muitas vezes, diante do gráfico é disciplina, pessoal. Então, aqui, ó... Como ele veio deixar o pavio bem aqui embaixo, ele pode ainda vir buscar um pouco mais abaixo a região. Então, o que eu preciso ter como consciência? Eu preciso entender o que o gráfico está fazendo. Eu preciso compreender as movimentações do gráfico. Eu preciso ter uma disciplina para fazer a minha entrada, para fazer a aplicação da minha técnica. E isso não é só agora nesse gráfico. É... Em todos os momentos, a gente tem que ter essa disciplina de entrada. Agora, eu vou fazer uma entradinha ali. Lembrando que ainda corre o risco, tá? Porque eu estou contra um movimento de tendência. Se ele romper, é natural que ele rompa. Mas existe a possibilidade de entrada. É isso que eu quero dizer para vocês. Existe uma possibilidade de entrada. Pequena, remota, mas existe. Como eu estou aqui 2 a 0, a gente pode correr um risco. A avó de vocês, a minha avó, ela não dizia assim, ó... Quem não arrisca, não petisca. Não dizia isso. A avó de vocês, com certeza, dizia isso. Quem não arrisca, não petisca. Agora, olha só. Qual é o risco que existe? Estou contra o movimento da tendência. Lembra que nós fizemos uma entrada aqui, ó... Seguindo a tendência, tá? Aqui você vê bem a diferença do que é continuar uma tendência ou corrigir uma tendência. Aí fechar, tá lá. Olha só. Aqui você vê bem a diferença das movimentações, ó. Deixa eu deixar aqui, ó... Por causa do volume, eu não quero que atrapalhe. Aqui, ó... Eu corrigi... Aqui eu continuei a tendência. Lembra que nós entramos em Euro USD? Tá perfeito o gráfico aqui para eu continuar a tendência. Quando chega aqui, o gráfico deixa um fundo. Correto? O gráfico deixa um fundo. O gráfico faz toda uma movimentação depois, ó... De uma pequena tendência nessa região. Opa! O gráfico faz toda a movimentação de uma tendência. Porém, o que que acontece com o gráfico? Ele continua com uma tendência de baixo. Eu corro um risco nessa entrada. Tanto é que quando faz esse candle... Mesmo com esse volume gigantesco aqui, ó... Qual é o perigo? O perigo é de um pequeno continuar fazendo movimento até ele travar na região. Até ele fazer a travada na região, ó... Travou. O que que ele deixa aqui para mim? Ele deixa um padrão pessoal que eu ensino no treinamento lá. Um padrão excepcional. Então, o que que eu tenho aqui, ó... Eu tenho contexto definido. Eu tenho aqui uma região definida. Eu tenho aqui um padrão de vela definida. Eu tenho volume definido. Mas eu estou contra uma tendência aqui. Se eu estou contra uma tendência aqui, eu ligo um alerta. Por exemplo, eu tenho contexto. Olha só, vamos lá. Eu tenho contexto. Eu tenho região. Eu não tenho tendência. Eu tenho padrão de vela. Opa! É o outro. É o outro, né? Eu tenho aqui, ó... Padrão de vela. E eu tenho aqui volume. Então, eu tenho quatro pontos ao meu favor. Mas, mesmo assim, existe um risco. Mesmo assim, existe o risco. Eu estou falando isso tecnicamente, tá? Eu poderia chegar e fazer entrada aqui e não falar nada para você. E pronto. Mas eu estou falando que aqui existe um risco porque eu estou contra uma tendência. Estou contra uma das tendências. Logo, se eu estou contra uma das tendências, existe o risco. Se houvesse um rompimento aqui, seria perfeitamente natural fazer uma entrada aqui. Aliás, romper essa região aqui para ele fazer, pelo menos, o chamado canal, né? Se ele está fazendo um canal aqui, ó... Ele poderia fazer um rompimento nessa região e buscar, pelo menos, o canal. Porque, como nós sabemos, como o gráfico caminha em ondas, ele iria fazer a movimentaçãozinha do canal. Então, seria perfeitamente normal ele fazer esse movimento. Como diz aquela máxima da vovó, né? Como eu comentei aqui com vocês, quem não arrisca não petisca. Existem pontos, pessoal, que a gente vai correr um risco. É normal. E por que o Cadu correu risco? Se eu estou com 2x0 nos meus trades, eu estou altamente lucrativo. Aliás, 2x0 já é uma meta batida, né? Numa sessão. Então, caso eu corro um risco e faço um 2x1, eu ainda estou dentro da gestão, eu posso parar ou eu posso buscar uma terceira entrada. Eu, o Cadu, que já estou há anos no mercado, tem uma certividade ótima. Tanto é que eu vou lá, busco o terceiro ponto, sem nem tomar um loss, e faço 3x0 melhor ainda. Encerrando altamente lucrativo aí, pelo preço do dólar hoje. Deixa eu ver quanto que está o dólar hoje. Vamos ver. Dólar. Que eu até me perco. 5,35 o dólar está hoje. Então, se o dólar está 5,35, você fizer essa continha aí, 52,93 vezes 5,35, poxa, já está ótima essa sessãozinha aqui, né? Pagou mais de meio salário, muito mais de meio salário mínimo. Em quantos minutos? Deixa eu ver quantos minutos aqui o Cadu fez. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu fechar aqui para você. Deixa eu ver qual foi a primeira entrada. Ó, nem 20 minutos não deu. Lembrando, né pessoal, o gráfico, a gente tem que aprender como operar tendência em região de oferta e demanda. Se eu tenho, ó, se eu tenho uma região de oferta aqui, e eu tenho uma região de demanda aqui, eu estou continuando o movimento gráfico. Oferta busca demanda. Quando o preço chega na demanda, o que eu posso fazer? Demanda busca oferta. Logo, por isso que aqui em EURUSD, ó, eu fiz a entradinha ali mesmo correndo risco, contra o movimento da tendência, ó. Demanda, não é nada disso, ó. É oferta, busca, demanda. Demanda, escrevi tudo errado aqui. Demanda, tá? Escrevi errado de novo. Demanda, ou seja, oferta busca demanda, demanda vai buscar oferta. Ah, não teve força para buscar a oferta agora. Não teve força, mais uma hora vai buscar a oferta. Aqui como em USDJPY, ó. Qual era o movimento aqui esperado? De ele buscar a região de oferta. Ó, sai da demanda. Ó, sai da demanda. Busca oferta. A expectativa e a compra, como não tinha movimentação e força de queda, é que ele buscasse lá. Mas o que aconteceu? Ele fez mais um movimento e por aqui mesmo ele parou. Que é praticamente aqui, ó, 50% desse movimento. Região de equilíbrio. Então, quando falamos de oferta e demanda, temos sempre a região de equilíbrio, ó. Quando ele chega aqui, se ele já tem a liquidez necessária que ele precisa, e tendo a liquidez necessária que ele precisa, ele vai voltar e fazer o quê? Vai buscar demanda de novo. Ah, Cadu, fez demanda. Fez mais um canal aqui de demanda. O que ele vai fazer agora? Ele vai buscar oferta. Pode ser a oferta nessa região. Pode ser a oferta nessa região. Pode ser a oferta nessa região. Não importa. Não importa qual região ele vai buscar. É pra isso que você é um analista. Ou você não entendeu isso ainda. O que é um analista? Analista é aquele que analisa. Analista é aquele que entende o preço, arrisca o preço, visualiza o preço e busca ter conhecimento naquele movimento. Sabe, pessoal? Às vezes eu fico pensando assim, algumas pessoas, às vezes, começa, segue o canal, tá seguindo o canal, e às vezes não entende movimentos como esse, simples, né? Que se eu tô numa região de demanda, demanda vai buscar oferta. Se eu tô numa região de oferta, oferta vai buscar demanda. Movimento simples, de como analisar o gráfico, ou de como interpretar o gráfico, pra operar uma tendência em região de oferta e demanda. E às vezes a pessoa chega pra mim, que tá no YouTube, tá seguindo o canal, fala assim, ah, eu tô estudando um tempo, mas eu não consigo aprender. Eu tenho vontade, às vezes, de desistir, né? A pessoa fala assim pra mim. Mas, uma coisa que eu gostaria de falar pra você, hoje é segunda-feira, o mês tá começando ainda, né? Apesar de ter ido um terço do mês, mas hoje é dia 10. Todo mundo pode duvidar de você. Não é assim que acontece? Quando uma pessoa, ela fala assim, geralmente, uma pessoa, ela fala assim, ó, eu aprendi algo novo, eu posso trabalhar de casa no computador, eu vou ler o gráfico, e eu vou ter uma vida mais tranquila, eu não vou depender de CLT e tal. Vem o pensamento, e às vezes a pessoa começa a falar. Por quê? O que o ser humano faz? Quando ele vê alguma coisa boa pra ele, ele começa a compartilhar aquilo. e isso aqui é inerente do ser humano, ele compartilhar boas novas. Aí o que acontece? Vêm sempre as pessoas contrárias, né? Vêm sempre as pessoas contrárias. Então, nesse meio da frustração, vem as pessoas contrárias. Então, todo mundo pode duvidar de você, quando você fala assim, eu estou estudando um mercado, eu vou aprender como é que se faz. Todo mundo pode duvidar, todo mundo pode falar algo pra você. Menos você. Menos você. não cometa o erro de que 99% das pessoas fazem, de depender das outras pessoas pra validar a sua própria vida. Pelo amor de Deus, coloca uma coisa na sua cabeça. Você não pode depender do que outra pessoa vai falar pra você, pra você validar a sua vida. A vida é sua. A vida é sua, o desejo é seu, a vontade é sua. O que você busca na sua vida é seu. É claro, com esforço, dedicação, enquanto você ainda não está no mercado, você está trabalhando, você está pagando suas contas, você está vivendo. E nas horas vagas, você está ali estudando, você está ali se esforçando, você está ali demonstrando que você tem interesse de estudar e se aprofundar. É isso que você tem que fazer, porque o dia que você, o dia que você, começar a duvidar de você, e o dia que você desistir de você, aí acabou. A pessoa que não sonha, ela não vive, pessoal. A pessoa que não sonha, já morreu, sabia disso? Enquanto você sonha, ou, melhor dizendo, não é sonhar, enquanto você deseja alcançar um objetivo na vida, você está vivendo. E isso significa não desistir de você. Agora, a hora que você desiste, aí, você deixou de viver, pessoal. Você entendeu como é? Ou seja, vai escolher uma pessoa para ficar perto de você, vai escolher uma amizade, você tem que procurar pessoas que te inspiram, pessoas que são positivas, que contribuem para o seu crescimento, ser mais seletivo. isso não é arrogância, pessoal, isso é maturidade, não é arrogância, isso é maturidade, você pode escolher. Por exemplo, se um grupo de pessoas chamar você para conversar, um bate-papo, um churrasco em casa, tal, selecione, isso não é arrogância, isso é maturidade. Eu sei, por exemplo, principalmente homens aí que trabalham no sistema corporativo, industrial, às vezes tem muita gente ali, muita amizade, é um jogo de futebol, é um churrasco, às vezes o pessoal marca. Mas você pode ver ali que de 10 pessoas que estão à sua volta, aqueles que te inspiram mesmo de forma positiva ou contribuem com você, é a minoria, ou quiçá ninguém. Então, saiba ser seletivo. E isso, como eu estou dizendo, não é arrogância, isso é maturidade. Isso vai fazer com que você não desista de você e que você esteja também com pessoas que contribuem para o seu crescimento. Esse contribui para o seu crescimento, pessoal, é você ter ao seu lado pessoas que te inspiram. Porque diz uma história que nós somos o reflexo das cinco pessoas com quem nós andamos à nossa volta. Então, se você está aqui e você tem uma, duas, três, quatro, cinco pessoas à sua volta, você vai ser o reflexo dessas pessoas. Se você tem uma pessoa que, vou fazer o verdinho aqui, se você tem uma pessoa positiva do seu lado, maravilha, isso vai reverberar em você. Se você tem uma pessoa negativa do seu lado, isso vai reverberar em você. Se você tem uma pessoa desanimada do seu lado, isso vai reverberar em você. Se você tem uma pessoa altruísta do seu lado, isso vai reverberar em você. Se você tem uma pessoa do seu lado que sempre pensa em vencer, de ser dono do seu negócio, buscar conhecimento, poder cuidar das outras pessoas, isso vai reverberar em você. Eu não sei se você sabe, mas no tempo antigo, uma pessoa era chamada de senhor, ou a pessoa era considerada uma pessoa importante na sociedade quando ela tinha capacidade de cuidar de pessoas. Principalmente, eu estou falando aí de um patriarcado, na época, lá antes do nascimento de Jesus Cristo, por exemplo. Então, aquela pessoa que tinha capacidade de cuidar de outras pessoas, ela era ouvida no meio da sociedade. Então, por exemplo, se eu aqui, Cadu, vamos supor que aqui é o Cadu. Se eu chegasse aqui, o Cadu, e chegasse num grupo de pessoas, e eu quisesse comentar alguma coisa, a primeira coisa que eles iam perguntar, eu falo assim, quantas pessoas você cuida? Ou supor, aí eu vou falar assim, eu tenho minha família e tenho mais lá 20 funcionários. Opa, essa pessoa cuida de pessoas, essa pessoa tem algo a falar para nós. Então, desde o tempo antigo, as pessoas importantes eram aquelas pessoas que tinham capacidade de cuidar de outras pessoas. Você ter o conhecimento, você ter liberdade, você ter conquista, significa que você tem capacidade de cuidar de outras pessoas. Entendeu? Se você tem esse desejo, se você busca isso, não desista disso. Às vezes as pessoas podem falar, falar, falar para você, mas entra para o ouvido e sai pelo outro. Seja resiliente nessas coisas e busque os seus objetivos. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque todo começo de mês ou fim do mês, sempre tem as pessoas frustradas com o mercado. Que me procuram aqui no YouTube, que me procuram no Instagram. Não são alunos, mas querem uma palavra, querem uma conversa. Eu sempre falo, ó, lá no YouTube, eu sempre trago uma palavra sobre isso, uma conversa sobre isso. Trago algo sobre mentalidade. Ou seja, você tem que se ajudar, né? Você tem que se ajudar. Então, se você percebe que você tem uma pessoa ali que não traz crescimento para você, ela tem que sair do rol dos seus amizades. Se você tem uma pessoa ali que não contribui para você, você tem que tirar o rol das suas amizades. Isso não significa você não conversar. Não, não é isso. Mas dê tempo ao tempo as pessoas com quem você pode aprender. Como é que você cresce andando com cinco pessoas ao seu lado? Você tendo cinco pessoas muito mais avançadas que você em tudo. Você percebeu? Porque se você for a pessoa mais avançada na sua volta, todos vão buscar em você algo. Mas quando você atingir essa maturidade, você terá que antes estar próximo a pessoas onde você vai crescer. Por exemplo, quando eu fui estudar Direito, fui estudar Teologia, fui estudar Ciência da Computação, fui estudar Análise Gráfica, não eram as pessoas que vinham até mim. Eu que ia até as pessoas que conheciam o poder do conhecimento e procurar os seus artigos, os seus livros, os seus pensamentos, para estudar a respeito daquilo, para eu entender os meus pensamentos e saber como fazer. Então, por exemplo, quando eu trago uma aula como essa aqui, onde eu falo para você sobre o poder de interpretar o gráfico e saber como analisar uma região de oferta e demanda para operar uma continuidade, por exemplo, como nós operamos aqui. Como operar um padrão de continuidade entre as regiões de oferta e demanda no gráfico. Um exemplo, como eu falei para você aqui, a oferta vai procurar a demanda e a demanda vai procurar a oferta. Daqui a pouco ela está aqui. Uma coisa simples, só que você precisa ter disciplina, precisa ouvir, precisa aprender. São coisas que a gente vai aprendendo através de uma dica como essa e que muda toda a sua visão no gráfico. Então, cerque-se de pessoas que possam te instruir de coisas boas e que possam contribuir para o seu crescimento. Tá bom? Eu acho que eu falei demais já, né? Então, ó, entradinha aqui em EURUSD continuidade, entradinha em EURUSD continuidade aqui, ó, depois o preço reverte. E EURUSD aqui foi uma pequena correção. Tá bom, pessoal? Eu espero que a aula tenha sido muito boa hoje. Se você quer fazer o treinamento, quer ser meu aluno, o link está aí abaixo do vídeo. Quer aprender? Quer andar com uma pessoa que pode contribuir para você? Que pode contribuir para o seu crescimento através de conteúdo realmente sólido? Que pode te ajudar a corrigir os seus erros? Que pode te ajudar a direcionar nesse mercado e parar de entregar dinheiro para a corretora? Quer ser meu aluno? Terá suporte diretamente comigo? Estarei te esperando aqui. Quer fazer aquisição do indicador? É só falar comigo. Hoje, então, nós falamos um pouquinho sobre continuidade, né? Entrada de continuidade. Então, como operar padrão de continuidade em regiões de oferta e demanda? Então, nossa hashtag de hoje, a hora que você for deixar um comentário, é continuidade. Quando você escrever lá continuidade, eu vou saber que você ficou até o final da aula e vai valer a pena continuar trazendo conteúdo para você. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Uma ótima semana para vocês. Eu te vejo numa próxima aula, no próximo trade. Fica com Deus. Fui. Fui.